Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo Braz do canal Eu Jogo no Gol e hoje é um vídeo muito especial, um vídeo muito esperado que é a análise pós-jogo e o teste de campo da minha Nike Mercurial Touch Elite Bom, se você não viu o review dessa luva, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir as características desta luva, beleza? Vamos para o teste então? Se inscreva no canal 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 E aí pessoal, gostaram do teste? Bom, o teste de hoje foi bem longo Porque eu precisava mostrar o maior número de jogos Porque essa luva, por isso que eu vou fazer Se inscreva no canal, se inscreva no canal Pesso, se inscreva no canal muito bom, tá, é um gripe muito bom e é uma luva que tem conforto, ela realmente falta, é algo na munhequeira né, porque você não sente aquela firmeza aqui de fato eu usei ela com munhequeira, eu posso até mostrar a munhequeira pra vocês vou mostrar pra vocês olha só, vou mostrar pra vocês a munhequeira que eu estou usando olha bem olha só eu consigo com ela, com essa munhequeira eu consigo vestir aqui, ó, a luva por cima dela, eu vou vestir pra vocês pronto, prontinho olha, agora a luva fica ideal, ela tem a firmeza no punho, tá tem gripe e conforto, vamos falar então agora de durabilidade, que era o que mais preocupava a galera bom gente, me parece que os chineses, eles melhoraram essa luva porque eu não senti em momento algum que ela iria rasgar como rasgaram as luvas originais é, aqui ó, nessa costura eu senti uma luva completamente segura talvez até porque eu comprei o número 10 ou seja, um número maior que o meu se você usa 9, você compra uma 10 se você usa 8, você compra uma 9 assim ela não fica tão apertada talvez a pessoa acabou rasgando a luva porque ela comprou um número muito justo agora essa aqui eu senti completamente tranquilo quanto a isso e vou mostrar pra vocês a durabilidade da palma após 3 treinos de 2 horas e um jogo de 1 hora e meia vou mostrar pra vocês vamos ver se a câmera vai focar olha só gente tem alguns pequenos arranhões aqui assim ó aqui e esse lado também são tão pequenos que eu acho que não vai dar nem pra ver na câmera tá aqui nas pontas dos dedos aqui ó do dedão tem uma tem um cortezinho no látex mas isso aqui já veio assim infelizmente a minha luva ela já veio assim porque eu acho que ela veio grudada e quando eu soltei quando eu abri ela 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 comeu um pedacinho mas gente isso aqui pra mim é uma durabilidade excelente excelente mesmo então se você quer saber se vai durar ou não vai durar sim a luva vai durar bastante se você comprar a sua fica tranquilo que a durabilidade é nota 10 então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá o seu like comenta o vídeo pessoal compartilha com os amigos se você não é inscrito se inscreve no canal pessoal pra poder ajudar a gente a crescer e trazer cada vez mais vídeos pra vocês beleza gente vejo vocês então no próximo vídeo tchau 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 tchau